Prega, o evangelho está devendo. A igreja hoje está cheia. Olha como estão usando o folhinho. Mas você está aqui porque um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém chegou para você e disse que Jesus é amor. Diz que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza e leva para o céu, amado. Oh não. Oh não. Oh não. Um dia alguém chegou e falou de Jesus no seu vidinho. Irmão, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre 4 homens. Mateus capítulo 9. O homem estava paralítico. E precisava que alguém levasse ele até a Jesus. Mas quando Jesus, quando chegou lá na bala multidão, na porta do templo, não tinha ela onde aquela, aqueles patrões, colocar o paralítico na presença de Jesus. Como é que ele entrava? A porta do templo estava cheia. Diz a Bíblia, eles abriram o buraco, se não tem nada, foi um buraco que colocou ele lá. na presença de Jesus. Jesus ora para o homem e diz, filho, os teus pecados que são perdoados. Mas aquele homem, aqueles homens que levou aquele rapaz lá, não era como ser curado? Jesus deveria falar, filho, levanta daí, você está curado, vai embora. Não. Jesus primeiro perdoou o rússia. Amém. Mas aquele homem levou aquele paralítico no intuito de Jesus fazer o que? É um milagre. Mas Jesus primeiro salvou, irmão. Quando Jesus perdoou o pecado, aleluia, de uma pessoa ele já está salvando. Já está dando o direito de você ser salvo. você que entrou nessas portas aqui nesta noite, Jesus está falando para você. Jesus está dizendo para você que ele quer perdoar o teu pecado. Amém. Jesus é aquele, e alguém disse, achei, quem é esse homem aí que pode perdoar o pecado? Sabe quem pode perdoar o pecado é Deus. rasgaram os teus corações. Jesus disse, para nós fazemos isso. Dizer para este homem, que perdoar o teu pecado, ou diz agora ele, levanta, e vai para a tua casa. Jesus tem dois milagres, num momento só. Perdoou o pecado, salvou o homem, e mandou ele para casa andando. Glória a Deus. Ele quer fazer com você, isso nesta noite. Ele tem poder no céu e na terra, para perdoar qualquer pecado, não importa o tamanho, não importa o tamanho, importa que ele tem poder, para perdoar. Amém. O homem paralítico, agora vamos lá o raciocínio, quatro homens levaram o homem até Jesus. Aqueles homens que tiveram dificuldade, querido, de chegar com ele até Jesus, tiveram. Imagine, irmão, você chegar na porta aqui, com um morsalho, doente, já morrendo. Aí tem quatro pessoas me trazendo. Chega aqui na porta, está a barreira ali. Eles enfrentaram a barreira, que é dele, irmão. Qual é o que eles fizeram? Não, não dá para entrar pelo equipe, vamos fazer uma estratégia. Vamos abrir um buraco, colocar o homem lá. Mas a gente vai sair daqui com ele, andando. Glória a Deus. A fé dos homens que levaram, você tem que ter a fé, amado, que pegaram para dentro, e trazer aqui, e aqui ele receber a bênção, e o nome de Jesus. Glória a Deus. É fé. E a outra, viu? Amor. Amor. Só faz a obra de Deus, se tiver amor. Aqueles patrões não tinham amor. Tinha tudo para chegar na porta e voltar. E nada está cheio, não tem quantos de arbitrar não, vamos embora. Mas a fé deles era grande, amado. Ele sabia que se ele colocasse aquele homem na presença de Jesus, Jesus ia perdoar os pecados e ia curar. Ia sair daqui.